Ainda falando sobre Rússia, a polícia identificou o responsável por um ataque a tiros numa escola no oeste do país, que deixou 15 mortos. Entre as vítimas estão 11 crianças. O atirador é um homem de cerca de 30 anos que foi aluno do colégio e tinha passagens por uma clínica de tratamento psiquiátrico. A polícia vai realizar uma perícia na casa do agressor que cometeu o suicídio após o crime. Testemunhas disseram que ele usava uma camiseta com símbolos nazistas e estava com o rosto coberto. A motivação do ataque ainda é desconhecida.